Amado irmão e irmã, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Aprenda a meditar a liturgia diária e peça a Deus a sabedoria para compreender as suas palavras, suas parábolas e o seu plano de salvação. Que o Senhor desça suas bênçãos sobre cada um de nós e se ainda não é inscrito, já inscreva-se no nosso canal para levarmos a Palavra de Deus a mais pessoas. Liturgia diária, 22ª Semana do Tempo Comum, São Gregório Magno, sábado. 1ª Leitura 1 Coríntios 4, 6b-15 Leitura da 1ª Carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, apliquei essa doutrina a mim e a Apolo, por causa de vós, para que o nosso exemplo vos ensine a não vos enchar de orgulho, tomando o partido de um contra outro, e a não ir além daquilo que está escrito, com efeito, quem é que te faz melhor que os outros, que tens que não tenhas recebido? Mas, se recebesse tudo o que tens, por que então te glorias como se não tivesses recebido? Vós já estáis saciados, já vos enriquecestes sem nós, já começastes a reinar. Ouça lá, estivesses mesmo reinando, para nós também reinarmos convosco. Na verdade, parece-me que Deus nos apresentou, a nós apóstolos, em último lugar, como pessoas condenadas à morte. Tornamos-nos um espetáculo para o mundo, para os anjos e os homens. Nós somos os tolos por causa de Cristo, vós, porém, o sábio nas coisas de Cristo. Nós somos os fracos, vós os fortes. Vós sois tratados com toda estima e atenção, e nós com todo o desprezo. Até a presente hora, padecemos fome, sede e nudez. Somos esbolfeteados e vivemos errantes. Fadigamo-nos, trabalhando com as nossas mãos. Somos injuriados e abençoamos. Somos perseguidos e suportamos. Somos caluniados e exortamos. Tornamo-nos como que o lixo do mundo, a escória do universo, até o presente. Escrevo-vos tudo isto, não com a intenção de vos envergonhar, mas para vos admoestar como meus filhos queridos. De fato, mesmo que tivesses dez mil educadores na vida em Cristo, não tendes muitos pais. Pois fui eu que, pelo anúncio do Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 144. O Senhor está perto de quem o invoca. O Senhor está perto de quem o invoca. É justo o Senhor em seus caminhos. É santo em toda obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca. De todo aquele que o invoca lealmente. O Senhor está perto de quem o invoca. O Senhor cumpre os desejos dos que o temem. Ele escuta os seus clamores e o salva. O Senhor guarda todo aquele que o ama. Mas despeça e extermina os que são ímpios. O Senhor está perto de quem o invoca. Que a minha boca cante a glória do Senhor e que bendiga todo o ser seu nome santo. Desde agora para sempre e pelos séculos. O Senhor está perto de quem o invoca. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 1 ao 5. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Num sábado, Jesus estava passando através de plantação de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então, alguns fariseus disseram, Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes, Acaso vós não lesteis o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou, O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peça todos os dias essa graça. Jesus, me ensina a rezar. Me ensina a te amar. Me ajuda a saber escutar. Me ensina a ter proximidade contigo. Me ajuda a perseverar na fé. O Senhor, quando estava na cruz, disse, Perdoa, Pai, pois não sabem o que fazem. Senhor, aumenta a minha fé. Transforma o meu coração para que seja semelhante ao vosso. Se eu pequei contra um dos meus irmãos, me perdoa, pois muitas vezes não sei o que faço. Se um dos meus irmãos pecar contra mim, perdoa, pois ele também não sabe o que faz. Livra-me, Senhor, de todas as tentações. E se um dia eu cair em uma delas, estende a tua mão como estendeu ao apóstolo Pedro, quando estava afundando no mar. E o Senhor disse, Homem de pouca fé, por que duvidaste? E imediatamente o estendeu a mão e ajudou. Me ajuda a levantar também, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sobre todos vós, desça a bênção do nosso Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.